Beleza, hoje vou mostrar pra vocês aqui uma pesca magnética que eu deixei cair uma faca aqui dentro que eu tava aqui tirando, cortando umas pedaços de bucha aqui, ela foi batu aqui do meu lado aqui aí foi caulada, agora nós vamos tá jogando aqui com essa gambiarra aqui ó meu amigo vai tá me ajudando aqui ó, você aí, gambiarra que nós fez, a malha na corte aí vai jogar aí e vai começar com vocês, beleza? mais uma mena aqui assim ó, isso aí, mais pra frente um pouquinho, isso deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui pra esse lado e agora ó, vai mais pra cá assim ó, isso, mais uma mena e isso vem pra cá, vem pra cá, aí não tá em fundo e aí não tá em fundo, você tá passando ela arrastando o chão? e aí vai demorar um pouquinho aqui isso aí rapazes, deixa eu pegar aqui um pouquinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, beleza? parece que pegou aqui ó, puxei, puxei olha lá ó, pegou, é isso beleza, e a faca aí ó agora eu vou ter que ficar com a cima de reserva e a faca ó já bem que eu preciso de pegar, senão meu pai me aflito sem, sem inserção, bora vai e ó, isso aí rapaziada conseguimos finalizar aqui ó, sem pegar a faca é que a faca eu deixe cair lá dentro é isso aí, espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal compartilhem o vídeo e deixe seu gostei é nó